Em nome da Diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEL, damos início ao evento Realizações ANEL 2018, que tem o objetivo de oportunizar a troca de experiências e visões acerca das realizações da ANEL em 2018, trazendo um olhar compartilhado de perspectivas e desafios. Convidamos para subir ao palco o diretor-geral da ANEL, senhor André Pepitone da Nóbrega. O diretor da ANEL, senhor Sandoval de Araújo Feitosa Neto. O diretor da ANEL, senhor Rodrigo Limpe Nascimento. O diretor da ANEL, senhor Efraim Teixeira da Cruz. A diretora da ANEL, senhora Elisa Bastos Silva. Convidamos todos os presentes para, em posição de respeito, ouvirmos o hino nacional, executado pela banda de choro dos servidores da Agência Nacional de Energia Elétrica. O diretor da ANEL, senhora Elisa Bastos Silva. 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 Coelho, presidente da Associação dos Servidores da Agência Nacional de Energia Elétrica, a ZEA, para fazer uso da palavra. Boa tarde. Cumprimento na pessoa do diretor-geral, André Pepitone, todos os diretores presentes. É uma felicidade muito grande ver a diretoria completa, depois de tanto tempo, mais de um ano que a gente está com a diretoria deficitária, em número. Então, isso gera um certo desconforto para a agência enquanto instituição. Então, para nós é uma satisfação muito grande ver todos os senhores aqui, uma diretoria tão nova em termos de mandato e em termos de idade também, é uma satisfação muito grande também ver novamente mais uma mulher no colegiado, é a segunda diretora em 21 anos, é a segunda diretora. Então, desejo especialmente à senhora, que ainda não tive oportunidade de conversar, um mandato bom, profícuo, que a senhora consiga nos brindar com seus conhecimentos e que também consiga entender um pouco da nossa casa. Colegas, é um prazer estar aqui hoje comemorando 21 anos de Anel. Vários aqui têm mais de 21 anos de trabalho aqui na casa. Então, a história da Anel se confunde muito com a história individual e profissional de muitos de nós. Eu tenho 16 anos de Anel e faz muito tempo que eu decidi que eu ia me aposentar aqui, se for possível, se aposentar, e que eu também seria muito feliz aqui nesse período todo. E tenho sido bastante feliz, tenho colaborado com a Anel em termos de conhecimento técnico, que aprendi muito, tenho colaborado com a Anel participando da Associação de Servidores da Anel. E a Zé, ela completou neste ano, em novembro, 14 anos de existência. E nesses 14 anos, foi uma história de sucesso da Zé e da Anel. Foi uma parceria que, desde muito cedo, se instalou. E foi uma parceria pautada no diálogo, no respeito e na cooperação. E, assim, a cada diretoria que se renova, a gente percebe que esses princípios, eles permanecem. E, assim, nós destacamos aqui, como muito sucesso, a comemoração do mensal dos aniversariantes e os servidores que completam 10 anos de casa, que é o Café com Prosa. Doutores, é um evento muito bacana, a doutora ainda não teve a oportunidade de participar, mas já está convidada para o mês de dezembro. Destacamos também o mês do servidor, que esse ano nós realizamos a quarta edição. É um mês que acontece muita coisa aqui. Nós trabalhamos as várias dimensões da qualidade de vida no trabalho. Trabalhamos os aspectos culturais, os aspectos intelectuais. É o dia que a gente traz as nossas crianças para participar aqui do nosso dia a dia. Esse ano nós tivemos 75 crianças durante o dia. Visitamos os gabinetes dos senhores. O doutor Sandoval distribuiu umas balinhas lá para o pessoal. Então, foi bem legal. Então, esse é um evento que a Zéia instituiu, mas que a gente espera que ele seja um evento da ANEL. Que a ANEL, mesmo que a associação em algum momento não queira mais realizar o Dia das Crianças, que a ANEL assuma essa data. E também outro destaque que eu dou nessa parceria é a participação do presidente da Zéia na comissão de capacitação. Todos os pedidos de capacitação de longa duração ou para o exterior, a Zéia tem o direito de se manifestar pela aprovação ou não. Então, são questões que são muito relevantes para nós. E, ao longo desses 12 anos, 12, não, 14 anos de Zéia, foram construídos outros pilares também muito importantes. Nós conseguimos que as normas que tratem dos servidores passem por audiência interna. Então, o destaque maior a gente dá para a jornada, para a norma de jornada, que teve mais de 500 contribuições de servidores. É uma norma que representa um grande ganho de qualidade de vida para nós. Nós continuamos fazendo as nossas 40 horas, mas agora a gente faz com mais flexibilidade. Então, isso é um grande ganho. E nós achamos que esses ganhos, eles são relevantes, mas ainda existem temas para a gente evoluir. Destaco aqui, nós queremos discutir mais os critérios para a ocupação dos cargos na ANEL. Porque nós consideramos que somos todos aqui muito desqualificados. Então, nós queremos saber o que é preciso para a gente ocupar um cargo na ANEL. Queremos que a regra esteja estabelecida, que ela seja clara. E aqueles que têm algum interesse, que eles se preparem para ocupar essas vagas. Obrigada. Outro tema que é importante a gente evoluir é a questão da participação da diversidade. A gente precisa trabalhar mais a participação feminina. Todas as minorias. Precisamos discutir um tema muito delicado, que é a questão dos assédios, principalmente o assédio moral, o que ele acontece. A gente precisa enfrentar esse tema com mais coragem. Precisamos retomar os grupos técnicos com mais veemência. Nós temos muita qualificação e a gente precisa aproveitar mais esse conteúdo que nós temos. Esse conteúdo intelectual que nós carregamos hoje, ele é patrimônio da ANEL. E nós não podemos aposentar levando ele exclusivamente para nós. Nós precisamos deixar esse conhecimento aqui. Bom, e para encerrar aqui, hoje é um dia festivo. Desejo a ANEL, mas muitos anos, muitas décadas de serviços prestados com qualidade para a sociedade. Desejo aos colegas e diretores, que são todos tão jovens, muitos anos ainda de trabalho, com qualidade. Qualidade de vida no trabalho é a nossa meta. E gostaria, só para encerrar, que as pessoas, os diretores da ASEA, que estão presentes, que levantassem para as pessoas conhecerem. Nós temos dois e mais eu. A ASEA teve uma renovação bem significativa esse ano. São com mandato até 2020. Então, dos 17 cargos, nós temos 14 diretores novos. Então, pessoal, está cheio de energia. Gente, muitas felicidades para todos nós nesse dia. Que o evento aqui seja muito promissor. E que a festa, depois que tem o patrocínio aqui, tem o apoio da ASEA, que seja muito gratificante. A gente se vê lá, então. Obrigada. Convidamos agora a diretora da ANEL, Elisa Bastos Silva, para fazer uso da palavra. Olá, boa tarde a todos. Cumprimento o diretor-geral André Pepitones, demais diretores, Rodrigo Limpe, Sandoval Feitosa, Efraim Cruz. Boa tarde a todos aqui presentes. Aqueles também que estão acompanhando a gente pela internet. Boa tarde. Bom, eu estou muito feliz de estar aqui hoje, como diretora da Agência Nacional de Energia Elétrica. É muito feliz me apresentar a essa casa, lugar que tem pessoas excepcionais, pessoas com uma capacidade técnica incrível. Na segunda-feira, pela manhã, saiu a minha nomeação. Logo no horário do almoço, eu e o diretor-geral estávamos no gabinete do ministro, assinando o termo de posse. À tarde, eu já estava em exercício aqui na agência. Eu fico muito feliz em me apresentar. Eu sou de Goiânia, tenho 35 anos. Fiz o exame médico ontem, e minha idade corporal é 33. É a mais nova da diretoria. Bom, apesar de ser goiana, gostar de Pequim, eu não gosto muito de música sertaneja. Mas isso não é um problema. Eu fiz análise de sistemas, e durante o período da minha graduação, eu trabalhei na Selg, a empresa em que meu pai trabalhou a vida toda. Então, desde criança, eu andava por aqueles corredores e ia frequentemente visitá-lo. Era muito comum isso naquela época. Frequentava muito também o clube da Selg. Então, era lá que os meus pais e as famílias dos amigos deles se reuniam aos finais de semana. Então, eu criei muito vínculo com pessoas que cresceram no ambiente do setor elétrico. E quando eu vejo o anel, eu vejo... Me remete a essa memória afetiva, essa memória familiar. Porque eu vejo em vários servidores que aqui estão, esses vínculos. Vocês criam vínculos e convivem fora do trabalho. Então, isso, para mim, me traz uma memória muito feliz. Saí da Selg em 2009, quando eu fui para a Unicamp fazer o meu mestrado e o meu doutorado em planejamento de sistemas energéticos. Estudei, tanto no mestrado quanto no doutorado, comercialização de energia elétrica. Especificamente os leilões de energia elétrica. E tive a honra de ter o superintendente Elvio na minha banca de doutorado, contribuindo para o resultado final do trabalho. E tive presente sempre. A anel sempre esteve na minha vida. Porque quando eu terminei o doutorado em 2015 e fui para a assessoria econômica no Ministério, eu só fui porque eu vim aqui fazer uma apresentação da minha tese, na mesma época em que a Marisette, chefe da assessoria econômica do Ministério, precisava de alguém que entendesse de leilão, que era a minha área. Então, eu estava no lugar certo, na hora certa. E a anel me proporcionou ir para o Ministério aprofundar os meus estudos e desempenhar o meu trabalho. Lá, eu pude trabalhar com leilões, efetivamente com leilões. Então, eu acho que isso foi uma grande sorte para mim. Porque quando a gente termina o mestrado e o doutorado, é muito raro que a gente trabalhe especificamente com aquilo que a gente estudou durante seis anos. E eu tive essa sorte. Eu trabalhei com o que eu estudei. E eu sou muito grata a isso. Tenho muita gratidão à Unicamp e à assessoria econômica por ter proporcionado isso na minha vida. E trabalhei com publicação de diretrizes, sistemáticas, condições econômicas, lá no Ministério, na assessoria econômica. Muitos de vocês sabem disso, os diretores também. A gente lida com todos os assuntos da pasta. Então, é muito rico tudo o que a gente consegue aprender ali. E eu venho para cá com essa bagagem, mas também com o peito aberto, para aprender com todos vocês. Porque vocês têm minha admiração. Vocês são capacitados tecnicamente. Vocês têm reputação ilibada. Vocês são reconhecidos em todo o setor. Em todo o setor. A esplanada inteira reconhece a ANEL como uma das melhores agências reguladoras do país. E não é fácil. Porque para ser uma agência reguladora boa, a gente precisa de uma equipe motivada. e exige resiliência também. Porque ser servidor público não é fácil. Por vezes podem aparecer algumas frustrações. Mas a gente está ali, firme e forte, sendo resiliente, e buscando o melhor sempre para o setor. Então, eu venho para cá com esse espírito. Com esse espírito com o peito aberto, para aprender com vocês, para fazer um setor de energia elétrica melhor, com uma regulação adequada. Eu não vou entrar aqui em mérito do que a gente precisa melhorar no setor, porque esses são temas que, recorrentemente, a gente está falando. Eu venho aqui mais para me apresentar, me colocar à disposição e dizer que vocês vão me ajudar muito na minha jornada profissional. não só aqui na diretoria, mas para aprender e para fazer o bem para a população, seja no cargo que for. Então, estou muito grata, muito feliz. Espero corresponder à altura, à expectativa que vocês colocam nessa nova direção. e eu acho que o caminho do diálogo, do comprometimento, vamos trabalhar muito, quero aprender, quero fazer, e eu conto com vocês. E contem comigo. Muito obrigada. Bom, senhoras e senhores, dando início às apresentações, realizações Anel 2018, convidamos, neste momento, o diretor Danel Efraim Pereira da Cruz para fazer uso da palavra e, em seguida, os demais diretores darão continuidade às apresentações. Primeiramente, boa tarde a todos. Cumprimentar o doutor André Peptoni, cumprimentar o doutor Sandoval, doutor Rodrigo Limpe, doutor Elisa. Em algumas reuniões, o doutor André e o doutor Sandoval falam que é ordem de senhoridade. Aqui eu vou inverter, mas é uma questão de beleza. Começa do menos para o mais. Aí chega na Elisa. Então, a vinda da Elisa corroborou com a minha tese que eu falava para eles, que era do mais feio para o mais bonito. Entendeu? Agora ninguém vai discordar de mim. Entendeu, Elisa? Gente, mas só para a gente se contrair um pouco, aqui foi colocado para a gente fazer uma apresentação das realizações. E aí, novamente, eu até perguntei para a Elisa. Elisa, quando falaram para mim fazer prestação de conta, por três meses eu não tenho nada de contas a prestar ainda. A Elisa, ainda bem que ela está melhor do que eu ainda. Então, a gente vai aqui fazer um panorama e a gente vai passar para os senhores aqui uma parte das nossas realizações. Pode dar um... Opa, estava aqui comigo e eu não percebi. coube a minha missão de falar sobre o macro processo de relacionamento com a sociedade e a gente vai conversar um pouco sobre o processo que a agência vem imprimindo no relacionamento com a área externa. Então, a gente, aí, há pouco tempo fizemos um lançamento do app da Anel com o Consumidor, algo que está nas duas plataformas iOS e Android e que o mercado recebeu com muito entusiasmo, tendo em vista que a gente, conforme fala do ministro Moreira Franco aqui na agência, a gente abre uma fenda naquilo que parecia ser algo tão fechado, tão escondido, tão bloqueado, tão intransponível, que é a questão do consumidor conhecer um pouco do que ele está pagando ou do que ele vai pagar. Naturalmente, colocado também pelo doutor André, não é algo já, na sua versão final, onde nós vamos conseguir ter total transparência para o consumidor, tendo em vista que não tem nem para a gente aqui dentro mesmo, que às vezes a gente não conhece todas as nuances da composição tarifária. Então, assim, o APP, ele passa a ter um relacionamento da ANEL com os consumidores. E essa é a parte que mais estreita a agência com o consumidor. Até porque são os consumidores que são objetivos final dos nossos produtos de energia, e a diretoria e a ANEL é quem dá a palavra final e que fica com a responsabilidade de dar informação dos aumentos de tarifa, enfim. Nós temos também algo que também nos relaciona com a sociedade, que é um projeto de P&D com relação aos conselhos, que é a capacitação dos conselhos de consumidores, que é algo que a gente já vem falando muito na reunião de diretoria e que também daqui eu extraio uma fala do ministro Moreira Franco aqui no lançamento do APP. O consumidor, ele passa a ser, ele sempre foi e vem atuando apenas como sujeito. Enquanto ele deveria estar como protagonista do processo da construção de um bem, que é um bem essencial à vida de todos, que é energia, e ele sempre é apenas recebedor do produto. E o conselho de consumidores está aí a representação deles, mas, no entanto, a gente observa que há um desequilíbrio na balança com relação a gente observar tantas associações que representam os agentes, representam as corporações muito bem treinadas, muito bem formadas, com os melhores profissionais para defender as suas devidas bases, assim, e eu não vou nem citar várias e várias associações. Então, o P&D vem no sentido de capacitar esses conselhos e tentar dar um pouco mais de equilíbrio na balança juntamente com essa comissão de apoio ao consumidor no processo regulatório. A gente percebe que o consumidor não tem condições e já participa muito pouco na questão do processo de tarifas, enfim, e houve a criação dessa comissão em que o Dana estava, confesso para vocês, conheço muito pouco dessa comissão, mas estava me explicando que participa da Confederação da Agricultura e outras confederações, representantes da Confederação dos Conselhos de Consumidores, no sentido de PROCON, alguns órgãos de defesa do consumidor, no sentido de contribuir com o aprimoramento do processo regulatório. Aqui, senhores, é mais o resultado final desse processo e desse diálogo da Anel com o nosso público. E, igual a gente conversa às vezes nas nossas reuniões internas, aquela teoria de que a galinha põe o ovo e sai cacarejando, aquilo lá serve para qualquer curso de marketing e propaganda. E o que é o ponto bom? O ponto bom é que a gente só enxerga matérias boas da nossa agência. A gente só observa nos jornais bons conteúdos que demonstram a capacidade técnica da agência e demonstram o protagonismo na agência no setor elétrico brasileiro. Ontem, nós tivemos o doutor André Peptoni sendo reconhecido como uma das autoridades mais influentes do setor energético. Isso é motivo de alegria para a nossa casa. Motivo de alegria no sentido de que nós estamos sendo, sim, protagonistas do setor elétrico. Ontem, nós tivemos um seminário coordenado pelo doutor Rodrigo Limpe, não, ontem não, perdão, quarta-feira, em São Paulo, que, aí aproveito essa parte de comunicação com a sociedade, deixo aqui os meus singelos elogios ao Paulo e à Márcia, que cuidam, ao Léo, que cuidam da imagem da agência nesses eventos, na mídia e que estão fazendo um trabalho espetacular. Chegamos em São Paulo na quarta-feira, um seminário espetacular, um seminário elogiado por todos. Isso faz com o quê? Faz que a gente tenha essa imagem na sociedade. Faz com que a sociedade enxergue a agência com esse papel profícuo, com esse papel de uma reputação de uma agência ilibada, em que fomos o segundo colocado na questão de transparência pelo Tribunal de Contas. E já é uma meta colocada na diretoria, Elisa. Nós pretendemos ser os primeiros. Chamamos o Gardino, na reunião da diretoria, nosso auditor interno, no sentido de quais as ações que a diretoria precisa tomar, quais processos precisamos aprimorar para que a agência seja a primeira colocada, que essa é a nossa meta, esse é o nosso alvo. E esse aqui é o resultado da ação de todos os senhores, só matérias positivas na nossa imprensa. E aí tem a questão dos debates técnicos, a Relop teve a questão do workshop tarifa binômio, doutor André Peptoni, presidente da ARIA, isso nos representa muito bem, workshop, ameaças do céu, agora o Seminário Internacional de Comercialização de Energia, isso é a agência saindo da sua caixinha e indo dialogar com a sociedade. Coloquei lá o Seminário de Comercialização para aqueles que participaram e assistiram. A dinâmica lá foi completamente diferente, a agência não foi lá para falar, a agência foi lá para ouvir. Ouvir os agentes, deixar com que eles conduzam o debate técnico no sentido de que caminho o regulador tem que adotar para que esse mercado reaja e a gente tenha um país economicamente numa frente de crescimento. Então, a ideia do nosso debate técnico com a sociedade é o aprimoramento da agência no sentido de a gente regular um pouco mais próximo do mercado, sempre com foco no consumidor. E vem aqui a representação da ANEL. E aí a gente traz aqui 139 representações nacionais, ou diretor, ou superintendente, não tem uma reunião de diretoria que não passe uma representação da agência em eventos técnicos, em eventos institucionais. E aqui a gente tem 30 internacionais. E aqui eu destaco a representação de cada um diretor numa associação internacional. O doutor Rodrigo Limpe está na OCDE, o doutor André presidente da ARIAE, o doutor Sandoval NABAR, doutora Elisa daqui a um pouco também já vai ser destacada para uma associação. E aqui cabe a questão do... E opa, eu estou lá na relope. E aqui cabe destacar a questão das 30 internacionais. Aqui a gente tem hoje a doutora Angélica dentro da agência, a diretoria convidou a doutora Angélica, que vem ser assessora internacional da agência, é diplomata de carreira do Itamaraty e vem somar com a agência no sentido de abrir essas portas no âmbito internacional, no sentido de contribuir, que é o que nós sempre falamos. A agência é uma das melhores do Brasil, reconhecidamente uma das melhores agências de regulação do país. E os nossos cases, os nossos exemplos, não tem uma reunião que a gente não fale como a Europa funciona, como os Estados Unidos, funcionam. Seminário de comercialização, o doutor Rodrigo trouxe dois palestrantes americanos, o representante do ambiente regulado americano e um professor. Então, esse é o caminho que nós estamos seguindo no sentido de aprimorar ainda mais o processo regulatório aqui dentro da agência. E aqui as nossas cadeias de comunicação com todos. E aqui a gente parabeniza toda a nossa área de comunicação. A gente está aí com mais de 10 milhões de acessos, 23 mil seguidores no Facebook, 7 mil seguidores no Instagram, 1,3. E aí, quando a gente observa esses números, senhores, a gente está falando de um universo de 82 milhões aproximadamente consumidores. Estamos bem? Estamos. Mas temos muito para avançar. A marca Anel, ela precisa estar conhecida no Brasil inteiro. Ela precisa avançar. Avançar sobretudo pela qualidade que nós temos. As pessoas têm que saber e elas devem conhecer o papel da Anel, o papel dos senhores no contexto do setor energético brasileiro. Que a Anel, ela faz parte desse equilíbrio, ela que dá o equilíbrio na balança. E a gente tem muita coisa boa para mostrar. Então, esse universo que a gente precisa atingir, e aí é que a gente observa uma atuação de uma diretoria voltada para sair da sua caixinha e ir para a sociedade dialogar. E quando a gente vai em todos esses eventos, e quando a gente propaga a agência, escuta os agentes, a gente está difundindo mais o nome da marca. Um dia desse eu falei na SGI, na Comissão de Informação, que hoje a gente tem aqui dois diretores da casa, que são de carreira da casa, que brilham os olhos quando falam no empoderamento da agência. Mas esse empoderamento ele só será possível se todos os senhores comprarem a ideia e a gente ter a cada dia mais uma agência maior, uma agência mais respeitada e muito mais difundida. Senhores, eu vou passar agora para o meu nobre colega Rodrigo, que vai adentrar num outro macro-processo, que é o de regulação econômica e de mercado e estímulo à competição. Agradeço a todos por estar me ouvindo. Bom, boa tarde a todos, cumprimento todos os presentes, os colegas aqui da diretoria, especial a diretora Elisa, seja muito bem-vinda, Elisa, pela sua história e pelo tanto que já trabalhamos juntos, já nos conhecemos, tenho certeza que vai agregar muito em todas as decisões da ANEL nos próximos anos. Agora vamos, me coube falar sobre regulação econômica do mercado e estímulo à competição. Não é um tema tão divertido quanto eventos, redes sociais, mas também faz parte das atribuições da agência. E até chama a atenção, antes de começar os slides, sabe, essa semana, olhando o tanto que a ANEL fez, me surpreendeu o quanto que a gente trabalhou. Eu também não fiquei o ano inteiro aqui, cheguei alguns poucos meses antes do diretor Efraim, mas a ANEL trabalhou muito, a ANEL trabalha muito, a ANEL produz muito, muito conteúdo, muita resolução, muitos eventos, muita discussão, muito debate, isso é essencial para o desenvolvimento do setor. Mas vamos lá. Falando agora, esse slide é basicamente das atividades que a SRM conduz, embora alguns deles tenham também relações com outras superintendências. Sobre as regras de comercialização, foram duas resoluções normativas, a 337, que foi relatada pelo diretor Sandoval, que trata do uso dos recursos da CONER, que foi uma medida importante no sentido de melhorar o fluxo financeiro dentro do setor, contribui também para a motricidade tarifária, na medida em que diminui a necessidade de reservatório, de reserva na conta. A 832, agora eu tenho que lembrar que pelos números é complicado de guardar todos. são as regras para 2019, que foi relatado pelo diretor Efraim, que tem um destaque muito importante. É verdade. Faltou essa conversa prévia. Tem uma medida muito importante para o setor, especialmente para comercialização, mas para todo o setor, que é a determinação, que trata do PLD horário a partir de 2020, é a determinação para que seja feita a contabilização sombra pela CCE a partir de julho de 2019. Isso já está nas regras, esse é um passo fundamental para dar uma previsibilidade para o setor. Temos também a repactuação do risco hidrológico, em que foram atualizados os valores, considerando a realidade atual, que o risco hidrológico foi talvez o problema mais grave do setor em 2019, que onerou em mais de 20 bilhões as tarifas de energia. Tivemos o tratamento do excedente financeiro e das exposições financeiras, que são resultado das diferenças de valores de PLD entre os submercados. Essa resolução modificou as regras de utilização desses excedentes. Tivemos a resolução da venda de excedentes, que foi a regulamentação da Lei 13.360, que também foi um fator importante para diminuir a sobrecontratação das distribuidoras, que é outro ponto importante. A gente estava falando do evento de comercialização de energia, da abertura de mercado livre, um dos principais pontos a serem tratados é o que fazer com os contratos legados, com os contratos distribuidoras. Essa medida da venda de excedentes é, sem dúvida, um ponto que direciona essa questão que precisa ser resolvida para uma abertura maior do mercado. Tivemos também o parcelamento de débitos do mercado de curto prazo, com autorização para que a CCE possa fazer para todos os casos. Foi o despacho recente, deve ter menos de um mês esse despacho, ou pouco mais de um mês. Foi também uma medida importante para dar uma maior liquidez no mercado de curto prazo. Agora, falando sobre regulação econômica, que são as atividades que, boa parte, foram conduzidas pela SGT. Tivemos a determinação da TUS, da tarifa de uso do sistema de transmissão para os leilões e para todos os usuários do sistema interligado. Está em desenvolvimento um projeto piloto que avalia o impacto das bandeiras tarifárias. Nós tivemos uma determinação do TCU sobre esse ponto para avaliar os benefícios das bandeiras tarifárias e, de fato, o consumidor responde às bandeiras tarifárias. É um projeto que é feito em parceria com a ENAP e tem uma participação intensa da ANEL e eu, particularmente, acho a bandeira tarifária uma grande medida que a ANEL adotou em 2015 e que o TCU questionou a avaliação, questionou não, solicitou uma avaliação dos benefícios da aplicação das bandeiras. tem um outro tema que também é de grande importância que se iniciou esse ano e está previsto para ser concluído no próximo ano que é a tarifa binômia que está sob minha relatoria, inclusive. Esse envolve mais áreas, envolve a SRD, a SRM. Dentro desse item nós tivemos a realização da consulta pública, tivemos um workshop internacional e ainda esse ano pretendemos abrir a consulta para análise de impacto regulatório. Está previsto para a última reunião de 2018. no dia 18. Confirma, Davi? Confirma. Tivemos também o estabelecimento da RAG, que é a receita das geradoras do regime de cotas e também a alocação das cotas de garantia física das usinas hidrelétricas entre as distribuidoras. Foi um processo deliberado, se eu não me engano, essa semana, semana passada, perdão. Agora sobre a regulação técnica e padrões de serviço, que são atividades nesse slide mais coordenadas pela SRD, mas também com participação de outras superintendências. Tivemos a regulamentação da atividade recarga de veículos elétricos, que foi resolução 819, que é uma resposta da ANEL aos avanços tecnológicos que se apresentam no setor, como a geração distribuída, o desenvolvimento de sistemas de armazenamento de energia, os veículos elétricos, as redes inteligentes. Esse é um ponto e a ANEL adotou uma norma, eu não participei de toda a elaboração, mas apenas da parte final, mas é uma norma, na minha visão, muito inteligente, em que tem o mínimo de intervenção possível nessa atividade. É tratado como uma atividade econômica independente da atividade de distribuição. Temos o aprimoramento das regras de qualidade, que trata das compensações pagas aos consumidores pelo não atingimento das metas de qualidade, que é a relatoria do diretor Sandoval. Temos o aprimoramento das regras de micro e mini geração, que é a resolução 482, que é outro tema de grande complexidade, que impacta muito o setor, que também é uma novidade no setor, que a ANEL conduziu desde a edição da resolução 482. Já ele tem um cronograma em paralelo com a tarifa binômia, as duas se conversam, as dois regulamentos. Já tivemos uma consulta pública e também, ainda esse ano, abriremos a análise de impacto regulatório. Assim como a tarifa binômia, a previsão é de aprovarmos a norma final no segundo semestre de 2019. Também tivemos uma evolução na governança da base das informações georreferenciadas, que é o módulo 10 do PRODIST. Agora são as atividades basicamente conduzidas pela SRG, mas que também interferem com... têm atuação de outras superintendências. a primeira aos indicadores e metas de desempenho para o programa de performance organizacional do ONS, que ele cria metas de governança do operador e que têm impacto direto no orçamento do operador e na remuneração dos funcionários do operador. Ele teve uma grande evolução do que vinha sendo praticado antes. Tivemos uma nova metodologia das bandeiras tarifárias, tornando tanto o valor como o critério de acionamento muito mais aderente aos custos do sistema, em que a gente deixou de considerar apenas o preço de curto prazo, para também olhar o GSF, o nível dos reservatórios. Foi uma grande evolução. É verdade que em 2018 ainda o risco hidrológico foi tão elevado que não foi suficiente as bandeiras para cobrir tudo, mas sem dúvida foi um grande avanço. Tivemos a regulamentação do serviço ancillar para manutenção da reserva de potência, que é basicamente a remuneração de serviços desempenhados por usinas termoelétricas no controle de frequência. Tivemos a alteração do procedimento para cálculo e recolhimento da CFUR, que é a compensação financeira, é o royalty, pago pelas usinas hidrelétricas, que foi resolução 808. Agora é a pasta mais de transmissão conduzida pela SRT. A geoespecialização de instalações de transmissão, essa também tem uma grande participação da SFE, acredito até que esteja também na apresentação do diretor Sandoval esse ponto. Temos a regulamentação da qualidade nas instalações de corrente contínua, esse é um ponto que desde quando na minha primeira passagem pela agência a gente tinha muita dificuldade em aplicar os regulamentos que historicamente foram feitos para instalações de corrente alternada para instalações de corrente contínua. A gente tentava fazer um paralelismo, mas são mundos completamente diferentes. Nesse ponto é uma grande iniciativa essa regulamentação da qualidade das funções de transmissão para as instalações de corrente contínua, que hoje já temos diversas em operação e algumas em construção. Os critérios de teleassistência também estão sendo aperfeiçoados, visando a maior confiabilidade de substações, requisitos de teleoperação, estabelecendo aquelas substações que precisam de atendimento presencial, aquelas que não, também discutido integração de novas instalações, estão sendo feitas diversas discussões com todos os agentes do segmento de transmissão e ainda dentro das atividades da regulação da transmissão. São projetos estratégicos. O primeiro é a consolidação da regulamentação do serviço de transmissão. Temos diversas normas. Está sendo desenvolvido um trabalho pela SRT, que começou com o superintendente Moisés, agora sendo conduzido pelo superintendente Leonardo, que é consolidar todas as normas de transmissão em um único regulamento. Não é uma tarefa simples, mas caso a gente consiga avançar, certamente vai trazer uma maior previsibilidade, a maior simplicidade na regulação, o monitoramento da efetividade regulatória e a reestruturação dos procedimentos de rede, em que pretende-se reduzir o número de módulos, ainda visando a simplificação e a desburocratização do setor, que é sempre uma meta constante do regulador. Desburocratizar, apesar de que nem sempre é uma tarefa fácil, mas sempre é uma meta a ser buscada. Agora, sobre os projetos de pesquisa e desenvolvimento na área do superintendente Ailson, tivemos a inauguração da usina fotovoltaica, são mais de 1.700 painéis de energia solar instalados aqui na agência, hoje, 20% da energia consumida pela ANEL é produzida aqui na agência, é mais um resultado também da regulamentação da 482, a ANEL hoje é um cliente do sistema de compensação de energia. Estamos com o posto de recarga de veículos elétricos prontos, ainda não temos os veículos, mas o posto já está aqui, quem sabe em 2019. Pois é, a gente fez uma consulta à comissão de ética da presidência sobre o possível uso de carros desenvolvidos por Itaipu, a resposta foi favorável, ela não verificou um conflito de interesse, eu espero que na prestação de contas de 2019 a gente anuncia aqui a inauguração dos carros e o uso dos carros. Já ajuda. Tivemos a revisão dos procedimentos do programa de eficiência energética, inclusive eu atuei bastante na relatoria. O leilão de eficiência energética, que é desenvolvido em um projeto piloto para o estado de Roraima, nós tivemos a análise de impacto regulatório no âmbito das superintendências tanto a SPE como a SRM, as duas áreas estão interagindo muito, é um projeto completamente inovador, aproveito para parabenizar os técnicos envolvidos, os superintendentes, no nosso cronograma, a previsão de publicação digital é no primeiro semestre de 2019 com a realização do leilão AN 2019, é um projeto que a gente tem convicção de que vai dar certo, dando certo a gente pode expandir ele para o resto do país. Temos a publicização, palavra complicada, dos dados dos projetos de P&D, que é a disponibilização dos dados à sociedade, até teve uma experiência recente que questionaram sobre os projetos de P&D desenvolvidos por uma distribuidora, até uma reunião com o diretor André, e a gente não tinha esses dados de fácil divulgação, a superintendência junto com a SGI, a superintendência SPE no caso, é a SGI, hoje é de fácil consulta esses dados no site da ANEL, qualquer pessoa pode entrar lá, são todos públicos. Tivemos a criação da rede de inovação do setor elétrico com a inserção de produtos e processos inovadores no mercado, com a consulta pública com minuta de chamada de projeto de P&D estratégico, que foi a consulta 22-2019. Agora, com relação às atividades da nossa procuradoria, tivemos importantes vitórias judiciais, tivemos a declaração da legalidade da suspensão de fornecimento de energia em razão de débitos decorrentes de irregularidades na medição, fraude, desvio, furto. Esse é um ponto, na minha visão, nem precisaria de ter uma decisão judicial, por ser tão óbvia a resposta, mas a nossa procuradoria atuou fortemente e a gente, de fato, conseguiu essa vitória judicial. Outro ponto, que foi a correta apuração do FID, que é o fator de indisponibilidade da usina de Santo Antônio, e isso deixa de ter um impacto negativo na MRE de 275 milhões, isso foi uma outra vitória significativa, e uma mais recente do GSF, em primeira instância, tivemos essa decisão em primeira instância, dessa sentença de mérito favorável, e também tivemos uma outra, essa mais recente, no STJ, que revogou uma parte do valor que estava bloqueado, deixando apenas um passivo. Nós ainda temos um passivo a avançar, tanto no âmbito judicial como no âmbito regulatório, existe também a tramitação do processo legislativo, mas a gente acredita que o GSF será resolvido em breve, por uma dessas três vias, e de fato é um problema que precisa ser resolvido. Hoje, mesmo sendo um passivo que não cresce mais, são cerca de 5, 6 bilhões, é um ponto que ainda causa um grande transtorno na liquidação do mercado de curto prazo. Agora, terminando a minha parte, passando para a parte de outorga e gestão dos potenciais hidráulicos, passo a palavra para o diretor Sandoval, agradeço a todos, e nos encontramos daqui a pouco na festa da agência. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Eu vim falar aqui no púlpito porque eu tenho uma cola aqui. Bem, gostaria inicialmente de cumprimentar aqui os meus colegas de diretoria, o doutor Ander Pepitoni, diretor-geral, doutor Efraim, doutor Limpe e doutor Elisa. Seja muito bem-vinda. Estava sendo muito aguardada. Aproveito e cumprimento todos os servidores da agência que estão aqui presentes, a Sandra Meire, presidente da Azeia, em nome dela, cumprimentar todos os servidores que estão aqui e também os que nos assistem pelo canal da agência. Os investimentos públicos e privados. na expansão da geração e transmissão, comprovam a estabilidade no marco regulatório, a segurança e previsibilidade no trabalho feito pela ANEL. E, portanto, por todos nós e a confiança no governo brasileiro. Eu fiz essa fala inicial porque ela retrata a grande sinergia que há entre o trabalho que fazemos, o trabalho dos diversos concessionários, e os investidores que operam no setor elétrico e também o governo brasileiro. Os números que nós vamos apresentar comprovam essa assertiva. Nós temos, hoje, um número expressivo de agentes operando no setor de distribuição, transmissão e geração. Um total de dez cooperativas. Este ano, celebramos três contratos de concessão decorrentes do leilão das distribuidoras da Eletrobras. Eu até me equivoquei porque estamos já com a expectativa de assinar o da Boa Vista, mas ele não foi assinado ainda, em que pese já haver um operador contratado para explorar o serviço de distribuição naquele estado. Emitimos mais de 300 declarações de utilidade pública. Este é um número muito interessante porque quando eu era ainda superintendente da SRT, nós recebemos uma encomenda da diretoria e, na época, juntamente com o doutor Elvio, o doutor Cristiano, nós fizemos uma força-tarefa, o doutor Ivo também, e o Elvio estava, na época, na área de concessão, o Cantarino na área de fiscalização e a SGI na área de gestão da informação. Então, nós fizemos uma mudança tão disruptiva, porque é a palavra da moda, que uma análise de dupe que levava em torno de seis meses, chegando casos até oito, dez meses, nós levamos, em média, hoje, 30 dias. Isso é um fator de eficiência bastante expressivo. Homologação de contratos de compartilhamento de infraestrutura, 800 contrários. São números realmente bastante impactantes e mostram, aqui no final do ano, o resultado do trabalho de todos nós. essa parte da nossa apresentação é versa basicamente das partes relacionadas à gestão de novos investimentos em geração e transmissão. Então, perceba que lá na SCT, esse ano, foram otorgados melhorias e reforços de 1,6 bilhão. Isso são alguns lotes em alguns leilões de transmissão. E, segundo, em conversas com o Ivo, esse número é algo em torno de 4 bilhões valores represados. Então, são valores realmente bastante expressivos. Hoje, na área de transmissão, há um gerenciamento das outorgas, isso já foi desde 2015 que esse processo se iniciou, e hoje nós temos em carteira 54 bilhões de reais em investimentos que estão sendo gerenciados pela área de concessão, em primeiro plano, mas com o subsídio das áreas de fiscalização. O objetivo desse trabalho é exatamente se antecipar a problemas que nós estamos tendo em alguma medida, mas que temos um firme propósito que isso vai se reduzir com esse trabalho que está sendo feito. Instrução técnica de leilões. O primeiro leilão de 2017, que foi realizado em junho, a relatoria do diretor André, ofertou e contratou 6 bilhões de reais em investimentos. Nós temos um outro leilão que ocorrerá em dezembro, que vai ofertar 13,2 bilhões de reais. Então, nós temos um total de 20 bilhões de reais em investimentos a serem contratados em transmissão. acompanhamento de usinas hidrelétricas, termoelétricas, eólicas e fotovoltaicas, um total de 76 usinas. Total de autorizações, o montante em potencial, nós estamos falando de 1,6 giga, um total de 94 usinas que foram autorizadas a explorar o serviço de geração de energia elétrica. aprimoramento da revisão dos procedimentos de autorgas e autorização de PCHs. Acho que todos lembram aqui que nós tínhamos um histórico muito grande de projetos de PCH para serem avaliados pela agência. Isso foi em meados de 2015. Houve uma reestruturação no processo como um todo. O doutor Elvo estava à frente da SCG à época e capitaneou todo esse projeto atendendo a uma determinação da diretoria e hoje nós temos aprovados algo em torno de 7 giga, ou seja, mais ou menos meia e taipu. Agora talvez esteja faltando os sinais econômicos para a contratação de todo esse potencial. Mas vejam que a nossa parte nós fizemos. Nós viabilizamos, analisamos, fizemos uma reestruturação na forma de avaliar os projetos. Os projetos hoje já estão em carteiras prontos para serem contratados. E como eu já disse, meia e taipu. É uma sinalização muito importante para o crescimento do país que se aguarda para os próximos anos. Leilões de energia nova, outorga de 101 usinas de geração, 13 bilhões. Serão 13 bilhões contratados de transmissão e agora 13 bilhões que foram outorgados em usinas. em usinas. Um total de contratos de comercialização 30 bilhões de reais. Deságio médios de 59%. Então percebam que nós contratamos 30 bilhões, nós contratamos a comercialização de 30 bilhões com um deságio de mais de 60%. O ganho para o consumidor é realmente bastante expressivo. Hoje foi realizado um leilão onde nós contratamos um leilão de energia nova, a menos 1, a menos 2, contratamos 1 bilhão de reais. Comparado com os outros números é pouco, mas foi o que foi ofertado. Como eu falei, o leilão de transmissão que vai ser realizado em dezembro são 20 lotes. Desculpe, 20 lotes foi o que foi realizado em junho. Total de 6 bilhões como eu já tinha antecipado, um deságio de 55% e de 14 bilhões de economia para o consumidor. A previsão do leilão de transmissão que vai ocorrer dia 20 de dezembro, nós iremos ofertar 16 lotes, 13 bilhões de investimentos, um total de quase 5 mil quilômetros de linha de transmissão, 10 mil MVA de capacidade instalada, distribuída em 25 subestações ao longo de praticamente todo o país. 54 bilhões de receitas em receitas permitidas durante o contrato. Isso é o que está previsto. Depois do leilão, considerando o histórico, poderemos também ter novos deságios. Fiscalização dos serviços e instalações de energia elétrica. E aqui nós tentamos compilar o trabalho das três unidades de fiscalização. fiscalização dos serviços de eletricidade, que envolvem serviços de transmissão e distribuição de energia elétrica, geração de energia elétrica e acompanhamento e controle econômico-financeiro realizado pela SFF. Bem, no caso da primeira parte aqui da apresentação, nós vamos falar sobre as realizações da SFE. Nesse período de 2018, foi o que eu diria que houve um período de continuidade do processo de revolução que a fiscalização vai, está enfrentando e enfrentará para os próximos anos para fazer frente aos grandes desafios que temos no setor elétrico. dentre eles, a multiplicidade, o crescimento exponencial do número de agentes, sejam transmissores, distribuidores nem tanto, mas transmissores, geradores. E, para fazer frente a tudo isso, alguns projetos foram, estão em andamento nessas unidades. O primeiro que eu poderia citar aqui é o desenvolvimento do projeto de gestão geoespacializada da transmissão. O Anel Consumidor é o nosso aplicativo mais famoso, mas não é o primeiro. O primeiro aplicativo desenvolvido pela Anel foi o GGT, que é um aplicativo desenvolvido em parceria com o Instituto Nacional de Pesquisas e Parciais, que já está funcionando também, para fazer o acompanhamento da manutenção das linhas, das faixas de segurança das linhas de transmissão. Esse é um projeto realmente inovador, que tem um, ele tem um propósito não muito ambicioso, simplesmente fiscalizar e acompanhar todas as linhas de transmissão do país. E, além disso, proporcionar com o desenvolvimento de novos módulos, a partir da resolução que o Dr. Limpo falou, que está a cargo da SRT, de geoespacialização da transmissão, permitir que façamos avaliação de revisão tarifária das transmissoras, acompanhamento e fiscalização de obras de transmissão, invasão de faixa de servidão e outras funcionalidades. Padronização de procedimentos para o cálculo das penalidades de multas aplicadas. Esse não foi um trabalho feito apenas pela SFE, foi uma iniciativa estratégica coordenada pela SFE, mas envolvendo todas as áreas de fiscalização, desenvolvimento do processo de fiscalização, da apuração de indicadores de continuidade do serviço de distribuição. Esse é um dos procedimentos mais importantes e relevantes para aferir e dar a percepção da qualidade do serviço prestado pelas distribuidoras para os seus consumidores. é sabermos se aqueles indicadores que estamos apurando, DEC, FEC, DEMIC, DEMIC, FIC, eles são de fato reais. Elaboração do procedimento de monitoramento conjunto SMA, SFE dos agentes de distribuição. Nós percebemos que há uma riqueza de dados muito grande na área, na SMA. E quando começamos a cruzar essas informações, passamos a ter a percepção do consumidor no seu atendimento pelo serviço prestado da concessionária e a apuração dos indicadores. Quando cruzamos essas informações, abre-se um admirável mundo novo de ferramentas que podem ser exploradas para, de fato, aferir a qualidade da prestação do serviço. Redução do estoque de TNs, isso para todas as três áreas de fiscalização, isso foi um desafio, em algum momento todas as áreas tinham lá uma quantidade de TNs muito grande, era a métrica que era utilizada para aferir o trabalho das áreas, no momento que você faz a mudança do paradigma da forma de trabalhar, não faz mais sentido contar esse tipo de indicador que é um indicador de esforço e não de efetividade. a partir desse momento, mas nós tínhamos um pacífico, um passivo, e esse passivo teve que ser trabalhado, então cada área hoje tem um indicador e está buscando para tentar reduzir esses indicadores. Então eu diria que essas medidas, elas visam buscar uma maior efetividade do trabalho da agência. atividades realizadas pela área de fiscalização da geração. 890 barragens monitoradas pela ANEL. Eu particularmente fiquei em dúvida se esse número é grande ou é muito, comparando com o histórico, mas em valores absolutos eu acho bastante elevado. Então parabéns ao trabalho da SFG. 77 testes foram realizados em usinas de auto-restabelecimento. É uma atividade também muito importante porque precisamos ter a certeza de que no momento que você tiver a falha em uma usina, um blackout principalmente, onde você não tem de onde reiniciar o seu processo de recomposição do sistema, ter usinas confiáveis que possam reiniciar a sua operação e a partir dali reiniciar a recomposição de todo um corredor é muito confiável e precisamos ter essa certeza. Desempenho das eólicas foram implantados 18 planos de melhoria. Sistema isolado, monitoramento de mais de 240 usinas. Eu também não sei se esse número é muito ou é pouco, mas também acho considerando que dos locais onde normalmente essas usinas ficam, é um desafio realmente monitorar ou eventualmente acompanhar o funcionamento de cada uma dessas usinas. O trabalho da SFF, eu destacaria isso, um trabalho que particularmente para esse momento que nós estamos vivendo, onde estamos desamarrando alguns nós associados às distribuidoras do grupo Eletrobras e todo o seu processo de privatização, realmente é um trabalho digno de registro. Então a conclusão do processo de desverticalização da Amazonas, por exemplo, eu me lembro de várias idas e vindas desse processo e até que nós colocamos uma pedra nesse assunto, e esse assunto esteve sob minha relatoria, e botamos realmente a pedra lá, acabou, está desverticalizada. Implantação do processo de monitoramento da CDE, essa CDE é uma sigla que a gente vai ouvir durante muito tempo, porque ela carrega toda a política, a política setorial, política pública na tarifa de energia elétrica, então é um ponto que está sendo bastante discutido nos últimos meses e acredito que vai dar, ainda haverá fortes emoções para o futuro. Reorganização do Manual de Contabilidade do Setor Elétrico, resolução 814 de 2018. Esse é um assunto também que nunca acaba, porque eu sempre vejo aqui reforma, revisão do manual, aprovação da transferência do controle societário, e isso está bem aderente com o que nós falamos ainda há pouco, Eletroac, Cepisa, Ceron, como também a aprovação do processo de transferência do controle societário da SESP. Antes de passar para o diretor-geral, eu gostaria apenas de fazer um último registro. entendo e eu realmente acredito que o nosso papel ele é fundamental para o desenvolvimento do país. Eu, cada dia que passa, eu fico mais convencido disso e tenho uma maior convicção de que com esse trabalho que fazemos, com o reconhecimento que temos de toda a sociedade brasileira e o nosso próprio autocorreconhecimento, eu me considero uma pessoa de grande energia interna e eu fico muito feliz quando eu vejo a alegria e a satisfação de todos vocês ao falarem, ao se referirem ao trabalho que vocês desempenham aqui na NEL. Muito obrigado a todos. Boa tarde, pessoal. Uma alegria muito grande estar aqui nesse auditório com todos vocês. saúdo a nossa diretoria, pedir licença aqui aos nossos diretores, começar saudando a Elisa, nossa nova integrante e agora nós estamos finalmente com o colegiado completo para pelos próximos quatro anos enfrentar todo esse desafio do setor elétrico. Elisa, é muito bem-vinda à nossa composição e com certeza diante do seu histórico pessoal, profissional e acadêmico vai agregar sobremaneira valor à nossa gestão. saudar o diretor, agora sim, seguindo a ordem, o protocolo que Márcia me vigia, doutor Sandoval, doutor Olimp, e o nosso homem do norte, doutor Efraim. E antes de começar, eu digo a vocês que eu tenho plena ciência que eu sou o que separa vocês da festa, porque encerrando aqui nós vamos para a festa, né? Então, está todo mundo me olhando ali, seja breve, estou incumbido aqui desse papel. mas antes de adentrar aqui ao nosso planejamento e gestão administrativa, quero parabenizar a nossa prata da casa pelo belo hino, o belo trabalho que fizeram com o hino nacional na abertura da nossa solenidade, Davi, o Paulo e o Otávio. Parabéns para vocês, foi fantástica a apresentação de vocês. E a turma aqui é animada, todo mundo já com a camisa da festa, Matar, Gardino, Leonardo, Biratã, Tiziana, Francisco e diversos mais outros aqui, então vamos ser breve. Deixa eu tratar aqui do nosso planejamento e gestão administrativa. Bom, agora com foco com o olhar interno, nós também estamos inovando nessa solenidade de prestação de contas. Se vocês bem perceberam, é uma solenidade interna. Esse ano optamos para fazer um evento interno, apenas da diretoria com a casa e depois então a ação festiva que tem duas bandas no espaço Unique. Quando encerrarmos aqui, todos vamos caminhar para lá. Mas vejam, do ponto de vista interno, nós temos uma arrecadação, a lei designa, que o recurso da ANEL, isso está na lei da ANEL, na 9427, é recolhido pela taxa de fiscalização e nós recolhemos nesse ano de 2018, 528 milhões de reais. E como é que é o nosso gasto? Nosso gasto com folha de pagamento pessoal é de 190 milhões de reais praticamente e nosso gasto com atividade de praticamente 110 milhões de reais. Então nós arrecadamos 528 e gastamos 300 milhões de reais. Outras receitas arrecadadas pela agência, como o BP, compensação financeira, royalties de Itaipu e multas, somam a monta de 3 bilhões de reais. e essa é a parte de recursos. Nós temos também executando esse ano, iniciamos em janeiro e muitos de vocês já passaram por isso e alguns ainda vão passar, a nossa reforma predial. Estamos modernizando a nossa sede para criar esse ambiente de trabalho agradável e convitativo a todos. Então praticamente 60% da nossa reforma já foi feita e o 40% remanescente nós vamos concluí-los ainda no ano de 2019. Sobre o olhar de processos, nós distribuímos 1.896 processos, toda terça-feira é uma porta de entrada de trabalho na agência, que nós fomos constituídos por lei, o nosso quadro foi constituído por lei e desde que foi constituído há mais de 10 anos lá atrás, toda terça-feira nosso trabalho aumenta, é mais um agente que ganha outorga, é mais uma usina a ser fiscalizada e nesse ano foram 1.896 processos distribuídos e 1.321 processos deliberados. Essa particularidade até pelo ano de ser de renovação do colegiado. Então, ao longo do ano tivemos a troca de diretores, começou com o Jurosa em outubro do ano passado, depois o processo avançou com o Reive logo no começo do ano, em agosto com o Romeu e o Tiago e a chegada dos novos diretores e finalmente agora recomposto a partir da próxima reunião plenamente com a diretora Elisa. Realizamos 88 reuniões de diretoria, então é um desafio grande no nosso dia a dia e tivemos também algumas ações na área de TI até para dinamizar e modernizar o nosso trabalho e um ponto importante que eu aponto é o cadastro institucional da ANEL, onde nós passamos a adotar a sistemática de notificação eletrônica e isso nos dá um viés de modernidade, de celeridade, estamos buscando essa melhor prática e de eliminar a burocracia. Estamos avançando também, pessoal, no formato do acompanhamento do planejamento estratégico da ANEL. primeiro nós estamos realiando os objetivos, então chamamos aqui as 17 associações do setor de todos os agentes, de geradores, de transmissores, de distribuição, de comercialização, de consumidor, o setor elétrico tem muita associação, inclusive tem até associação das associações que é o FASE. Então nós sentamos com esses 17 grupos de interesse, claro, cada um defende seu interesse específico, até para, e a pergunta era objetiva, apresente para a diretoria qual que é a agenda da associação para com o regulador. Traga três pontos, o que você entende que a gente tem que fazer? Até porque o nosso trabalho é esse, é saber ouvir e dar a resposta para a sociedade. Esse que é o papel nosso de servidor público. E é por essa marca que a agência é reconhecida, pela transparência, pelo diálogo. E é importante no nosso dia a dia, o cuidado, o zelo, para a gente exercer esse diálogo, exercer essa transparência. E assim o fizemos. Então nós estamos com o material consolidado dos interesses das 17 associações. Vamos sentar agora para ver o objetivo que nós temos traçado no nosso planejamento, para então ainda, até o final do ano, aprovar o novo planejamento estratégico. E com um ponto importante, a gente tem que ter objetividade. Ou seja, temos que ter foco, nós sabemos o nosso norte, nós sabemos para onde caminhar. E é importante ter o sentimento de prioridade. Até porque quem tem 80 objetivos, você não tem objetivo. Você não consegue ser sintético. Então esse que vai ser o desafio nosso. Passou pela mão de vocês, das unidades organizacionais, e agora chegou na diretoria e com a visão das associações, a diretoria vai ter que ter a sabedoria de identificar a prioridade e montar o plano de voo dos próximos quatro anos com as prioridades muito bem ordenadas, claras, apresentadas para todos internamente e também para toda a sociedade, fortalecendo a nossa marca de transparência, que é o que nos dá esse reconhecimento externo. E como a Elisa bem pontuou, esse reconhecimento que ocorre, ecoa pessoal, nos diversos cantos, sobretudo na esplanada dos ministérios. E nós avançamos também na área de TI com o pessoal da SGI, aqui eu vejo o Wilson, a Adriana, e cadê o Ronda que cuida do nosso planejamento estratégico. Tinha uma dificuldade grande, Ronda, de acompanhamento nessas metas, era um trabalho hercúleo, porque era muito papel muita informação e a gente, por meio de TI, sentamos com a equipe de TI, desenvolveram um trabalho e agora esse trabalho já pode ser apresentado, que estamos disponibilizando o painel do planejamento estratégico. Então, tudo funciona de maneira eletrônica, as áreas alimentam, trazem os dados, abastecem de dados o nosso sistema e esses dados se revestem já automaticamente em informação. tudo com a velocidade, com celeridade, alinhado com o nosso objetivo de modernidade e eliminação de burocracia. E sobre a nossa carreira, nós temos pontos importantes. Estamos avançando bastante no que diz respeito à nossa carreira e na convivência interna. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de colocar é a reestruturações internas e propostas sobre alteração no pagamento de substituição de coordenadores. Era uma demanda da casa, a gente conversando com os servidores, todos pleiteavam isso. Vocês lembram bem quando a gente assumiu em agosto, nós fizemos um trabalho de identificar mais ou menos o que fizemos com as associações agora, fizemos internamente com a casa. Qual que é a demanda de vocês? E um ponto que ecoou bastante foi essa questão de pagamento por substituição. Ou seja, você tem uma liderança na casa, quando essa liderança se ausenta, algum servidor ocupa as funções dessa liderança. E o pleito era, então, que ele seja remunerado como se essa liderança fosse. Então, a S.A., a equipe da S.R.H. se dedicou, trabalhou, o assunto subiu para a diretoria, se eu não me engano, está na relatoria do diretor Sandoval, está com o diretor Sandoval, que nos informa aqui que vai ser pautado semana que vem. Então, vamos resolver esse ponto agora em 2018. Outro ponto também que levantamos e que está bem consolidada a instrução, e é um programa bem interessante, é o programa de liderança da casa. Ou seja, vamos montar um programa de liderança do servidor, então, vai ter um edital, alguns servidores vão passar por um processo seletivo, vão ser identificados e vão ter oportunidade de ter uma visão da diretoria, passar algum tempo trabalhando na diretoria, na assessoria, algum tempo na área de regulação, na área de fiscalização, na área de concessão, nas áreas administrativas, ter um pouco de conhecimento da forma de orçamento da casa, de contratação da casa, ou seja, a contratação das diversas atividades que temos, então, vai dar uma visão abrangente de todas as etapas do regulador. Esse assunto também já foi discutido nas unidades organizacionais e agora nós estamos tratando dele na diretoria, mas é mais um avanço fruto de uma conversa franca dos servidores com a diretoria e que a Azeia, por meio da sua presidente, a Sandra, ela faz bem esse papel de ser a pessoa que canaliza os pleitos dos servidores e traz para a diretoria, porque para a gente avançar é importante ter os pleitos muito bem enunciados, é o que as associações de interesses fazem, nós temos diversos geradores, eles criam uma associação de geração e essa associação traz os pleitos da categoria para a agência, para o governo, para o Congresso e aqui funciona assim, então a Azeia está fazendo brilhantemente esse papel, desde a época do Ricardo, da Cecília e está cada vez mais com a Sandra agora avançando, aprimorando e é o canal então de comunicação de a gente ter a enunciação dos pleitos dos servidores. Temos o teletrabalho que também passou por toda essa rotina que eu coloquei, hoje nós temos dois servidores em experiência piloto no teletrabalho. A questão da progressão e da promoção, estamos com a discussão avançada com a Advocacia Geral da União, a nossa equipe da ANEL elaborou um texto, uma carta que foi assinada pelos presidentes de todos os órgãos reguladores, de todas as agências reguladores e essa carta foi entregue à ministra da Advocacia Geral da União. Tivemos uma reunião com ela para entregar essa carta e ouvimos dela e de sua equipe que em breve estaria saindo essa resposta e estamos na expectativa que seja positiva e na expectativa que saia ainda esse ano, até diante do valor que isso tem para todos nós. E um dos maiores, que eu posso dizer a vocês, maiores atrativos que tem de trabalhar na ANEL e até no serviço público é a oportunidade de capacitação. Nós investimos sobremaneira na capacitação dos nossos servidores e oferecemos aqui todos os cursos que os senhores possam imaginar. E lembrando uma coisa, nós oferecemos esses cursos nas melhores instituições não só do país, mas mundial. e todos aqueles que passaram por esse processo seletivo ficaram atentos à divulgação dos editais, todos já tiveram oportunidade de usufruir da capacitação da agência. Nós temos 580 servidores capacitados e esse ano gostaria de apontar para vocês uma preocupação que a diretoria colegiada tem era então vamos incentivar a capacitação. Temos a capacitação interna que é o que eu mencionei e tem também outro tipo de capacitação a capacitação que o servidor busca por si próprio programa de pós-graduação ou programas de idiomas e nós aumentamos o número de vagas nessa modalidade de capacitação e não só isso fizemos um pouco mais aumentamos esse ano o valor da bolsa não sei se todos os senhores têm conhecimento mas anel custeia 85% do programa de capacitação de vocês então no caso de pós-graduação o teto que era de 1800 reais foi elevado agora para 2000 reais o teto limite e no caso do programa de idiomas que era 300 reais a cada 15 horas foi elevado para 500 reais a cada 15 horas um aumento de 66% então são valores que a anel tem e que está à disposição de vocês está à disposição de todos os nossos servidores da agência clima organizacional nós temos essa preocupação contratamos a cada dois anos uma equipe externa e a equipe faz todo o trabalho do clima organizacional o trabalho de 2018 foi realizado ao longo do mês de outubro e ao longo do mês de novembro e olha só que interessante o resultado do clima organizacional vai ser divulgado a todos nós em breve então vai ser divulgado para casa na reunião de gestão que temos na segunda-feira mas eu já vou adiantar para vocês o resultado do clima organizacional ele se resume pelo índice de favorabilidade geral cada um aqui passou por uma palavra mais complicada rodrigo sandoval a minha é essa favorabilidade então nosso índice de favorabilidade é que mede o clima organizacional da casa e olha com muita alegria a gente compartilha a gente compartilha isso com vocês em 2010 esse índice de favorabilidade foi de 55 em 2012 foi 60 14 60 16 caiu um pouco 58 então nós estamos sempre ali numa barreira dos 60 e observem que agora em 2018 nós rompemos essa barreira e o nosso índice de favorabilidade foi para 71 acho que foi fantástico isso expressa um pouco esse trabalho que nós iniciamos e que estamos fazendo de buscar essa proximidade com os servidores de buscar melhorar a qualidade de vida interna essa preocupação e esse olhar interno para casa e tenho uma certeza que se depender de nós do Efraim do Sandoval do Rodrigo e a Elisa que adenta a glória esse colegiado mas que nós já conversamos bastante estamos aqui imbuídos do mesmo propósito nós vamos avançar ainda mais assim como naquele trabalho divulgado pelo TCU que Efraim pontuou sobre o resultado de análise de risco que a gente quer ocupar o primeiro lugar e o Gardino está incumbido de apresentar para a diretoria as ações que devemos tomar para que numa próxima análise a gente ocupe o primeiro lugar nesse clima organizacional a gente quer tirar nota 10 também a gente é uma equipe jovem então nós temos outros valores e assim desde que eu sou criança em escola em trabalho tudo que a gente faz eu sempre almejei a nota 10 e não me satisfaço com 8 e 9 então no clima organizacional nós também queremos tirar nota 10 então para frente tenham certeza que a gente vai o que tiver ao nosso alcance nós vamos fazer eu acho que algo que vai contribuir bastante para a gente chegar nessa nota 10 é o plano nosso plano de saúde nós não esquecemos estamos trabalhando estamos atuando tenho conversado com o Alex semanalmente sobre isso e nós estamos nos esforçando para em breve apresentar um resultado para o plano de saúde sobre isso a gente não teve oportunidade de falar Elisa mas o GSF que é para o mercado externo o GSF interno é o plano de saúde é nosso maior problema e a gente vai achar uma maneira de resolver o plano de saúde outro compromisso que a gente assumiu em agosto com essa nova gestão é que todo mundo vai trabalhar onde quer fazendo o que gosta a casa oferece exige uma série de habilidades então o nosso desafio o desafio da equipe do RH da Josi do Alex é saber encaixar essas habilidades então ao longo do ano nós já fizemos 54 movimentação interna trocando servidor de superintendência buscando ficar alinhado com o desejo e o interesse do servidor e estamos avançando com essa norma de movimentação interna sobre a qualidade de vida e saúde então temos então aqui esse esforço que já pontuei para resolvermos o problema do plano mas também tivemos o retorno do serviço de psiquiatria e de psicologia para dentro da nossa casa então hoje nós temos contamos com o psiquiatra e com o psicólogo para para a nossa equipe e temos uma relação também com todo o país por meio de agências conveniadas e é uma crença que temos pois as agências conveniadas levam a regulação para próximo do consumidor um termo que a gente gosta de usar é que ela humaniza a relação do regulador com o consumidor então se nós estamos lá em Pernambuco nós temos uma agência reguladora lá em Pernambuco estadual que tem um trato mais próximo com o consumidor é maior conhecedor da realidade regional do que nós aqui em Brasília e esse trabalho ele custa para a gente 20 praticamente 24 milhões de reais nós temos 11 não é isso Sandoval agências conveniadas 10 agências conveniadas e estamos trabalhando para buscar mais convênio mas nós não queremos convênio a qualquer custo então a gente exige uma qualidade uma simetria com o órgão regulador federal nós também estamos investindo na capacitação da nossa equipe dos nossos líderes com curso de liderança inovação então temos um curso com a Enap que nos custou 55 mil e 800 reais temos o projeto Meta que é um recurso do Banco Mundial que custa 2 milhões e 228 mil reais e ele foi disponibilizado aqui para a ANEL para a gente avançar no sistema de auditoria e no sistema de controle e gerenciamento de permissões e acesso isso trata-se de segurança de TI e os credenciados que sobretudo prestam trabalhos para as nossas superintendências de fiscalização tem um curso de 8 milhões e 390 mil reais então é a forma como nós nos relacionamos com atores externos esse ano de 2018 também nós fizemos uma série de publicações então ela está apresentada para vocês na figura mas eu gostaria de destacar uma essa publicação ela vai ser feita ainda em 2018 vai ser de vamos atualizar a capa dela de novembro para dezembro de 2018 que chama-se agenda de desoneração tarifária e esse trabalho foi fantástico esse trabalho representa a qualidade a competência o compromisso com o resultado e o compromisso com o resultado não a qualquer tempo o compromisso com o resultado célere da nossa equipe então nós permeamos por diversas áreas da agência diversas unidades organizacionais para conseguir fazer uma agenda de desoneração tarifária e vamos estar apresentando para a sociedade brasileira e apresentando para todos vocês aqui da casa em breve ainda no ano de 2018 então como vocês podem ver a ANEL trabalhou e trabalhou bastante e quando eu falo que a ANEL trabalhou e trabalhou bastante são vocês vocês que estão aqui tem um compromisso um comprometimento com a causa com bem servir ao país com bem servir ao público com bem servir ao cidadão consumidor de energia que eu poderia dizer um compromisso diferenciado e esse é um dos maiores valores que temos é isso que faz a gente ser reconhecido na esfera pública como um órgão de excelência é esse valor de todos vocês é esse compromisso de todos nós que integramos e que fazemos a ANEL e tivemos algumas campanhas importantes e dessas campanhas importantes eu vou citar três que se sucederam ao longo de 2018 primeiro a campanha contra o incêndio ou seja aquele incêndio na linha de transmissão nessa época seca sobretudo aqui em Brasília que fica muito seco então é fácil pegar fogo então fizemos uma campanha grande para que fosse feito desmatamento na faixa de servidão das linhas de transmissão a campanha foi fique ligado não seja causador de incêndio depois nós tivemos uma campanha grande feita pelo facebook que é eu amo economia onde a gente apresentou fruto de uma parceria com a universidade de goiás um trabalho mostrando medidas para o consumidor ser econômico fazer o uso eficiente o uso sustentável de energia e por fim a campanha que o diretor Efraim já pontuou que é o entenda a sua conta digamos assim nós temos um um déficit de compreensão pelo lado do consumidor o setor que a gente lida a matéria que a gente trabalha ela é muito técnica e é muito hermético e as pessoas do lado de lá da rua não entendem bem nossa linguagem então foi uma ação nesse sentido de buscar botar luz na conta de energia buscar humanizar também um pouco essa relação então esse dispositivo entenda a sua conta está disponível em todos os celulares nos dois ambientes iOS ou no ambiente Android e é uma alternativa que coloca a ouvidoria no anel literalmente na mão do consumidor por meio do seu celular e explica a conta de luz e aí o consumidor começa a questionar o quanto que paga para ele para geração o quanto que paga para subsídio e aí a sociedade bem informada é uma sociedade questionativa e que começa então a gente ganhar empoderamento o consumidor começa a ficar empoderamento até para debater com legitimidade e com propriedade esses temas no Congresso Nacional mas pessoal é uma alegria estar aqui nesses 21 anos é uma alegria ser servidor da NEL somos todos da carreira de regulação e ter a oportunidade de ser diretor geral da NEL justamente nesse momento que a NEL faz 21 anos estamos todos de parasbens os nossos desafios para o futuro ao longo dos próximos quatro anos o nosso plano de voo ele é usado nós queremos fazer uma série de medidas até com o apoio de vocês para estruturar o setor se a gente quer buscar resolver tudo que é problema que possa aparecer mas nós temos uma trilha a questão da gestão da tarifa de energia a questão do avanço da segurança energética com a matriz sustentável uma matriz descarbonizada a questão do consumidor cada vez mais digitalizado cada vez mais descentralizado que é o que está acontecendo com a nossa resolução de GD então ao longo desses quatro anos esse será a nossa linha esse será o nosso propósito a gente quer descentralizar quer digitalizar quer descarbonizar toda a matriz geradora então esse é o princípio e alinhado com esse princípio fica mais fácil a gente ver as ações técnicas que tem que ser tomadas e com o apoio e a força desse colegiado um colegiado coeso com a chegada agora de Elisa com a atuação do Rodrigo de Sandoval de Efraim e com o apoio sobretudo da nossa equipe o apoio de vocês a valorização de vocês esse reconhecimento técnico que nós fazemos não só nós a diretoria mas toda a sociedade brasileira faz para vocês nós temos um futuro venturoso e que venham muitos anos como esse que a gente possa realizar muitas atividades e estamos todos aqui comprometidos em alavancar a marca da ANEL o reconhecimento que a ANEL tem pela sociedade e hoje é um fato e o nosso compromisso e até desafio é diário de cada vez aprimorar esse reconhecimento e tenho certeza que todos vocês unidos aqui com a diretoria e com os próprios diretores entre si a gente formando um bloco coeso não haverá desafio que a gente não possa vencer então parabéns ANEL pelos 21 anos e hoje é dia de festa nós temos que celebrar nós temos que festejar pois como puderam ver o ano de 2018 foi intenso cada um aqui dos meus colegas passou por algumas atividades realizadas e não foram poucas estamos aqui há duas horas pontuando a atividade realizada no ano de 2018 então vamos celebrar vamos festejar que venham muitos anos como esse e parabéns para a ANEL pelos 21 anos parabéns para vocês e parabéns para todos os nós que formamos essa marca alcançamos esse reconhecimento e que conseguimos fazer um trabalho técnico muito bem feito e reconhecido por toda a sociedade brasileira parabéns ANEL pelos seus 21 anos obrigado bom e em comemoração aos 21 anos da Agência Nacional de Energia Elétrica completados no último dia 2 de dezembro encerramos este evento ao som do parabéns para você que será executado pela banda de choro dos servidores da ANEL agradecemos a presença de todos audiência da internet parabéns ANEL ótima confraternização mais tarde para vocês parabéns Amém. 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 Amém.